Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje. Eu me chamo... Posso ser? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E aí